O jogo tem muitos bugs. Mesmo. Só faltava alguém a utilizar quando tivesse crowds. Não ainda já em Youtube. 2 e 2 à espera, foda-se. No coda do meio está o Miller e outro. 3, estão 3 guys lá, acampados à espera. Está o Miller a avançar. Não, eu vou para o outro lado. Está muito batido. Começa os guys com as caçadeiras a meter novos. E as caçadeiras são uma merda. Está deixado porque é estúpido. No Battlefield, no Band Company. Em certos mapas, uma machia de metros de distância. Eu já dava um headshot. Alguma vez. Eu nem os conseguia ver quanto mais dar headshots. Eu sou um bocadinho de vezgo, né? Está aqui um, está aqui um. Está aqui um. Foda-se. Merda. É sério, deitado, meu. Isso é muito puniço. Não curto isso. É por isso que o Battlefield 2 é que vai botar esse. o que o Battlefield 2 é que vai botar esse. ... Eu ando de RPG. É a única maneira que eu mato. Oh Lincoln, fica aí. Kiep, cuidado aí. Olha as costas, Kiep. Olha as costas. Está aí para o teu lado, nas costas. Já foi, era o Lincoln. Foda-se. Caçadeira. Olha para esta merda aí. Eu vou jogar caçadeira. Não mato ninguém. Caçadeira. Sabes? Sabes? Oh man, foi o puta do jogo abaixo. Eu acertei-te. Eu acertei-te. Eu acertei-te. Não. Ficaste a 100%. Grande tanque. Eu acertei-te. Eu acertei-te. Eu acertei-te. Eu acertei-te. Eu acertei-te para matar e mato com pistola. Isto não faz sentido. Opa! Não. Por amor de Deus. Não. Este Miller não joga limpo. Foda-se. Tomem cá comigo. Foda-se. LoL. What the fuck? Passaste na minha frente Só tipo caí fora e nem vi nada. Foda-se agora frappin. Qual que é? Se tiveres uma arma com... Com mira deve ser muito mais fácil. Não sei. Foda-se. Isto... Eu sei que tô uma vez publicado a matar pessoas. O Miller simplesmente não morre. O Miller parece a daqueles gais level 50 do Bad Company. Nunca morre. Pai já morreu 11 vezes Não sei mas eu não consigo matar Onyx e a caçadeira nadar aí pra cima Oh estou debaixo do chão Calma nós ganhamos isto a eles Calma nós ganhamos isto a eles Calma nós ganhamos isto a eles Yes Os maiores fogos ali É isso Caçadeira é cada tiro cada torde Fogos Move up Fogos 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 Opa foda-se Olha chinei-te sem querer sinceramente Nem sei como é que chinei Não se Sinceramente podias me deixar Sinceramente podias me deixar de acabar mandar a granada Foda-se Não a sério Tu tipo Eu tava olhando lá pra frente a mandar a granada E de repente fez aquele movimento porque eu não vi nada a sério Apareceste ali ou não Nem sei como é que chinei-te Eu tava nem a mandar a granada Acho que é no G para chinar também Assim É F é F É o F Então pronto Foi aí que eu carreguei Tipo que eu Caralho do Miller nunca morre oh caralho Eu já o matei Tô farto de morrer nesta... Foda-se Foda-se Quem é que é comprar uns tiquetes? O meu objetivo é chegar a nível 3 É pá desculpa não não Foda-se Este jogo Este jogo é um jogo de consola Foda-se Sim É impossível Eu acho muito complicado É confuso Opa Ficaste a quanto? Muito pouco Eu acho que ele meter tanta merda neste mapa que ficou confuso Boa Fumbrevido É É É Eu tô a nível 2 Foda-se Merda Caralho Boilingue está no defuse Opa Opa A grande das breaks Opa Opa Então gajo não Be advised We can't reduce the charge Over Oh Caisa quando entras vai logo para a minha squad Ah carasss Ei isso é merda estúpido Estou a levar tiros e isto para de fazer desarm Começa de novo Lol Claro Por que tiras em mão daí Tipo Correga-te a mão se tu faz um tiro Ah Sim Por um lado está fixe Mas por outro lado é estúpido Eu ultimamente vou descarmo para qualquer coisa Se tu faz um tiro Eu te tiro logo a mão É claro E por um lado está certo Não é? Oh saipa Oh saipa Oh saipa Foda-se Quer dizer Estava ali a entrar e tu matas uma sicó caçadeira Foda-se Não se admito Isto não se admito Oh puta Estava todo confuso Oh alguém já tenho arma com mira Com ponto ou carasss Eu tenho um zoom de oito vezes Sniper Mas é É lá ganhei a mira É muita vez Foda-se Até quando é que é o beta? Opa foda-se O jogo que sai é quando? Caralho Acho que sai dia 31 Não Não é dia 31 Ou dia 10 Não Dia 10 é do Call of Duty Já não me lembro Oh estava aqui um radiozinho Olha olha os malandros Ou dia 15 Ah seca não levaste o radio Ah seca não levaste o radio É verdade É Olha o meu cpu color não para para andar ao máximo Alguém sabe porquê Nem que tu não esteja a jogar É perdão Não que esta puta desta caixa É Alguém me fez revives oh caralho É É Eles estão lá Primeiro Primeiro às vezes Que me fazem revives Eu acho que a minha caixa No verão vai-me pôr o parque por aí Tairou bem Tairou bem Eu tenho a água bem quentinha agora A água do watercooling É nó O que é isso? Ih, a minha tá sentada aí, vamos ver. Toma lá, cara. A minha tá sentada aí, oito. Mas é que eu, eu... A minha caixa é um cubinho, estás a ver? Sim. Uh-huh. A devise, os inimigos sentem a chave para o bloco. Ei, você se voa, você se voa aqui em casa? Ei, a caraças, eu agora vim a roboar até aqui. Lindo. Tá fazendo isso, acho. Ei, tá nos cacifos, tá nos cacifos. Por trás do B, está lá o... Ah, foda-te, entrei, caralho. Estão lá dentro, ele. Opa, como é que tu me viste? Eu vi-te para entrar para lá, para dentro. O que é? Depois dava para ver ali a arma. Estão a fazer defuse. É, comenta! Poggio! Fonix! É! É! Fonix! Poggio! É! Poggio! Ah, caraças! Eu vou dar rocket direito Fui eu? Oh man, esta senda, se você tiveres um atrás do outro, parece a mesma equipa Eu já nem sei Temos que tínhamos que tínhamos Balhar Go, go, go Ok, apesar da vista Ok 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 Vamos lá, espera, fogo Como é que eles estão fazendo? Plantá aí, plantá aí que eu vou Oh 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 Parece que eu sabia que estavas aqui Eu vi atrás de ti, só que depois que perdi de vista Eu vi atrás de ti, só que depois que perdi de vista Eu vi atrás de ti, só que depois que perdi de vista Depois chegaste ali à espera Então cara, não sabia onde tu estavas Eu sei por onde é que vocês passaram Eu não percebo Eu vi que eu já estava atrás de ti há muito tempo Por trás de ti, por trás de ti Por trás de ti, por trás de ti F*** Oh 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 T rushing F*** 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 Caralho, aí estou. Isto é meu? Ah puta, que pariu, como é que está o outro? Está ficando por aí que fizer esta merda. Mesmo, foda-se isto está, para mim está injurável, foda-se, não sei como é que você gera isto. Acharam que o Natira está do segundo andar assim? Não está suado. Está doido. Como é que se abre o... O que é isso? Olha, Heavy Barrel. What the fuck? Aí está tudo lá em cima, mano. Aí a cara assas devem ter o telefone lá em cima. Deve estar a fazer uma chamada para que os gás todos. Opa, foda-se, só sai, por amor de Deus. Como é que tu matas sempre com um tiro e o motivo com a caçadeira não matava nem o terceiro? Foda-se. Isto não te brinca, caralho. Agora começou a vir e te mete outros na boca. Estás a gostar? Ele não viu ninguém. A nave que vai aqui para o ririnho. É caraças, pa! Eu ia querer pegar a arma e ele aparece lá em frente. E este para ele também. Aaaaaah! Opa! 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 Mas... Mas onde é que está a bomba? Foda-se. Eu ainda não ouvi. Ei! Agora eu tenho um ecrã toda azul. What the fuck? Que mal! Ei! Oh my god, mano. Isto não fez o load completo. Anda fail, mano. Está um gajo na bomba. Está um gajo perto da bomba. Cuidado. Estão dois. Estão... Dois. Estão há algum tempo. A melhor técnica agora é estar tiros de todas as pessoas. Foda-me aqui e para lá. E pronto. Lá está ele. Lá está. Lá está ele. Ah pá, foda-se. Saib já mete nós. Eu vou desfaquear todo. Vou desfaquear, vou tirar o coração, vou tirar os rins. A sério, mano. Estás f***. Vou desfaquear num pau com fogo por baixo. A sério. Quantas vezes eu te matei hoje. Ah puta, que pariu. Diz antes quantas vezes tu já me mataste hoje que é assim. F***-se. Está um gajo lá em cima. Está um gajo lá em cima. Ah, merda. Já caí outra vez. É, mano. Eu não consigo ver nada assim, mano. Isto está tudo azul. Não, não. Uhum. Ah, eu espero agora uma nova cena. Se acampares muito, começa a ficar tudo azul. Ó barata. Deixe. É pá, morre. É pá. Estou a ver isso tudo azul, mano. Eu não consigo ver quase. É pá, morre. Estás a ver alguma coisa? É pior, parece que vai com o líquido do Bulbar mas é moda azul Morre caralho, foda-se Morre também quem está na bomba Morre caralho, planta, 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 planta Eu não sei onde é que é lá, ainda não vi o ar Bora, é agora Já acende aqui Estão a entrar, estão a entrar, estão a entrar, está o Cyp, você está com a dentadeira Estão a fazer defuse, dois gajos Ei, já estou a ver, está lá um entrado, está lá um entrado Cyp, Cyp, Cyp Defendam, defendam, defendam Foda-se, mataram E aí, já tenho tudo a cor, nice Fonix Andando hoje Estão a fazer defuse Foda-se 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 Foda-se. Shotgun é bacana! Yeah! Olha! Fonix ganhou tiro! Eu gostava de ser o meu rank. Ainda estou no primeiro rank. Já passei ao segundo. Isso é isso. Eu passei para o segundo, mas continuo no primeiro. Não sei porquê. Isso é que é interessante. Oi! Oi! Pia! Chegaste a estar no meio das ervas. Oh! Já ouvi-te falar no Battlefield Bad Company 2? Isso é que é algo de caminhar. Sim! Perdemos, pá. Mas duramos bastante. Não. Caralho! Show! Demorou boa! Olha, sprint! Eu devia ter saído à 10h30 de casa. Vou sair agora. Com caralho! Ganhei o ful, hein? Ganhei meio de patelada de ponta. Tom! Rank 6! Rank 6! 6.000! 6.000! No message driven! Shotgun driven! Rush! 7.025! Esta round foi fixe! Durou quase 3 quartos doura esta round! Quero veículos! Quero veículos! Quero veículos! Ya, não há veículos ainda. Round 43 minutos! Fogo! Aia-se! Aia-se! Aia-se!